Space Car Tapeçaria Automotiva Space Car Tapeçaria Automotiva O melhor atendimento e produtos de qualidade você encontra por aqui Trabalhamos com capas de banco, forração do assoalho e revestimento em geral para o seu carro Ficamos localizados na Avenida Central, número duzentos e quinze na Vila São Francisco, em Estreito Maranhão Jim Auto Show, o nome que já é sucesso em todo o Brasil Space Car Tapeçaria Automotiva O melhor atendimento e produtos de qualidade você encontra por aqui Insomni B.J. O melhor atendimento e produtos de qualidade você encontra na Avenida Central, número duzentos e produtos de qualidade você encontra por aqui Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Space Car Tapeçaria Automotiva de Estreito Maranhão e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Forte abraço ao Júnior da Caixinha Pesadelo. Forte abraço ao Júnior. 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 Número 3 Trabalhamos com capas de banco, forração do assoalho e revestimento em geral para o seu carro. O melhor atendimento e produtos de qualidade você encontra por aqui. Número 3 Insane DJ, o top DJ da galera automotiva. Número 3 Toma perucada, vai na ponta da minha vara, novinha cê é trinado e toma, 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 toma na xereca, na xereca vai tomar. Toma, 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 toma na xereca, na xereca vai tomar. Deixei tudo no esquema, pra quando bater o sinal Atrás da quadra da escola, que vai começar o frau Tu vai jogar cheiro, é cona molhadona no meu pau Vai jogar cheiro, é cona molhadona no meu pau Vai jogar cheiro, é cona molhadona no meu pau Mixagens e produções em Sunny DJ Me chama de safado, puto, carfajé Me chama de safado, puto, carfajé Toma, 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 Toma Toma, 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 Toma Deixei tudo no esquema, pra quando bater o sinal Atrás da quadra da escola, que vai começar o frau Tu vai jogar xereco na molhadona no meu pau Vai jogar xereco na molhadona no meu pau O melhor atendimento e produtos de qualidade você encontra por aqui Me chama de safado, puto, cafajé Me chama de safado, puto, cafajé É o Nia que chega em Brasa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar pro bar Eu pedi pra eu te botar, que eu boto com pressão Então vai já se prepara, na rabata, toma e tá perto Então vai já se prepara, na rabata, toma e tá perto Então vai já se prepara, na rabata, toma e tá perto É o Nia que chega em Brasa, só não me arrumar pro bar Então vai já se prepara, na rabata, toma e tá perto Então vai já se prepara, na rabata, toma e tá perto É o Nia que chega em Brasa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar pro bar Eu pedi pra eu te botar, que eu boto com pressão Então vai já se prepara, na rabata, toma e tá perto Então vai já se prepara, na rabata, toma e tá perto Então vai já se prepara, na rabata, toma e tá perto Eu te botar, que eu boto com pressão Então vai já se prepara, na rabata, toma e tá perto Então vai já se prepara, na rabata, toma e tá perto Então vai já se prepara, na rabata, toma e tá perto O melhor atendimento e produtos de qualidade você encontra por aqui Space Car Tapeçaria Automotiva De Estreito Maranhão E aí Receptou O que é essa profeula, é essa minha safada O que diga e tá cantando, é essa minha safada Cerrada, glock e rajada Cerrada, glock e rajada Ao moleque no pano, toma na furada Cerrada, glock e rajada Mas virou vivo, charmoso O que mete gostoso e seu chamado aqui de novo Se te mexe curta é só perucadão Mexe com pressão, é só perucadão Mexe com pressão, toca tudo na buceta Me deixando com tesão, toca tudo porra Oi, me deixando assim, ó Vem na favela, eu tô de capão na mão Vem na troveira, eu tô de capão na mão Tem essas piranha descendo com bucetão Tem essas piranha descendo com bucetão Sua mão, sua mão, louco de ruim, curte no perão Sua mão, sua mão, louco de ruim, curte no perão Essa é só pra quem curte rave mesmo, certo? Muito louco Mixagens e produções em Sunny DJ Ficão, sua mão, sua mão, sua mão, sua mão, sua guia São burro que não pare imed3高 pra um Já targeting, Jax on Vai vir no ouvido charmoso O que mete gostoso se eu chamar vinte novo Se te mexe curta é só perucadão Mexe com pressão, é só perucadão Mexe com pressão, toca tudo na buca Tá me deixando com tesão Oi, toca tudo boa Oi, me deixando assim, ó Quem vira favela, eu tô de copão na mão Quem vira favela, eu tô de copão na mão Tem essas piranha descendo com o bucetão Tem essas piranha descendo com o bucetão Sua mão, sua mão Louco de uí, curte no bailão Sua mão Deixa ela tumultuar, deixa ela tumultuar com a minha amiga Olha lá, deixa ela tumultuar, ela tá demais, hein Ela tá matando todo mundo na sentada Que isso, hein Deixa ela tumultuar Siga, siga Vem, vem tumultuar, amiga Vem dançar Que depois do nega você vai sentar Eu vou te pegar, o Henrique vai pegar Vou atrás de tu e botar você pra sentar Eu vou te pegar, eu vou te pegar Vou atrás de tu e botar você pra sentar Space Cata Peçaria Automotiva Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí De DJ Henrique de Ferraz Isso, a Globo não mostra Vai, vem tumultuar, amiga Vem dançar Que depois do nega você vai sentar Eu vou te pegar, o Henrique vai pegar Vou atrás de tu e botar você pra sentar Eu vou te pegar, eu vou te pegar Vou atrás de tu e botar você pra sentar Novidades e tendências Novidades e tendências Você encontra por aqui O Henrique de Ferraz Que vai te botar eu quero Vai sentar Lá 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 É o Henrique de Ferraz Que vai te botar eu quero Tra sale Lá 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 É o Henrique de Ferraz Que vai te botar eu quero QUATRO Motors necessites O Dendê é ruim de empate Nós com os alemão vamos se divertir Porque no Dendê eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole, nem pra DRE Mais uma top produção do DJ que é destaque por onde passa Insane DJ O Dendê é ruim de empate O Dendê é ruim de empate Nós com os alemão vamos se divertir Porque no Dendê eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole, nem pra DRE Pra subir aqui no morro até a pop treme Não tem mole pro exército civil, nem pra PM Eu dou maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Deus Ei Deus! DJ! Space Car Tapeçaria Automotiva De Estreito Maranhão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Trabalhamos com capas de banco, forração do assoalho e revestimento em geral para o cigarro. Ficamos localizados na Avenida Central, número duzentos e quinze, na Vila São Francisco, em Estreito Maranhão. Legenda por Sônia Ruberti